...empresa de marketing.net E daí pediram pra gente desenhar o Canvas A gente fez o Canvas da Poptest Então eu vou contar pra vocês o Canvas Eu queria dar esses exemplos antes de vocês trabalharem Mas esse é o Canvas Talvez se tenha alguma coisa de vocês Mas a versão mais atual do Canvas que a gente tem é o Poptest Deixa eu falar Todo mundo constroenciado o que acontece Então a gente segmentou os nossos clientes em dois grupos Post-its verdes e amarelos Eu tinha que ter que contar Post-its verdes e amarelos Mas é uma plataforma Então de um lado a gente tem os anunciantes Que são as pessoas que estão interessadas Em propor anúncios divertidos Pra engajar os seus clientes Que a gente segmentou ainda os anunciantes em dois grupos Principalmente de comércio eletrônico As startups E as agências de online marketing As agências de online marketing porque a gente Espera através delas os clientes corporativos Então um cliente gigante Contrata essa agência de online marketing Contrata uma parte da campanha dos nossos serviços As startups porque a gente acha que eles são Ele adopters e geralmente as startups Porque a gente tem importação de internet Então a gente começou até com eles E comércio eletrônico porque engajamento Para comércio eletrônico significa conversão E conversão significa que eu posso cobrar Uma porcentagem Em cima do lucro do meu anúncio Que é bem melhor do que eu cobrar umas moedinhas Então a gente acha que é um pouco diferente Para esses caras Então de novo o agente Agora a divisão está aqui O valor que eu entrego para o meu usuário É... É verdade O valor que eu entrego para o meu... O valor que eu entrego para o meu cliente Procurativo lá do meu anunciante É pagamento de uma conversão É um negócio que ele pode experimentar à vontade Ele só paga quando eu converto para ele Então é a mesma coisa dos... Pagar por clique lá do Google É... A interação com a marca dele Que... É... Os meus usuários estão lá Interagindo com a marca Que eles não iriam interagir antes Então eu tenho os... Eu tenho na minha base de usuários os clientes dele Mas eu tenho um outro grupo gigante de usuários Que não estaria interagindo com aquela marca Que poderia estar interagindo com aquela marca E prêmios Esse modelo a gente não acredita mais tanto Mas a gente é um canal também de distribuição de prêmios Então aquelas moedinhas que o cara ganha no meu jogo Ele pode comprar os prêmios Pro nosso usuário... É... O poder de engajamento Isso é... Assim... Alguns usuários, a gente acredita Não todos Têm interesse de interagir com as marcas É uma marca que o cara gosta É uma marca que... É... Ele gostaria de fazer parte de algum processo Pra aquela marca Ele não tem essa oportunidade hoje Essa oportunidade está distante dele Então é um valor que a gente... Acho que a gente está entregando pra ele Diversão É pra ser um jogo divertido Interativo legal Que seja bacana a gente compartilhar com seus amigos E também um clube de desconto Que é dentro da rede A gente tem um serviço do Facebook dos usuários Esses usuários... Eu sei que... Quais que gostam de caminhadas De montanismo, etc... E eu posso oferecer descontos Pros gostos do meu cliente Então eu fecho com o meu parceiro Que tem uma loja de e-commerce de... Através e motivos Que todos os meus jogadores Que tiverem tal perfil Vão ter 5% de desconto Nas compras dessa loja E daí eu posso oferecer Esse desconto especial pro meu jogador Então como eu entrego esse valor Então como eu entrego esse valor O principal canal pro meu cliente É a venda direta E a própria agência Que eu citei lá atrás Que é aquele cara grande Alô Que ainda trabalha na agência E o... E o... Alguns dos meus clientes Eu faço venda direta Que eu levou no prévio A ideia é que o serviço do Google Para o PopTest ser o próprio canal Então... Assim como o Google É o próprio canal de vendas do Google O Google tem um site lá Você vai no site do Google E compra lá A gente espera que a gente tenha O serviço self-sexy Que o cara vai lá E manda os próprios anúncios E compra dentro do nosso site A gente colocou blogs ali também Não é um canal de vendas Mas é um canal de informação A gente quer estar bem presente Com blogs de diversas comunidades Falando disso E isso vai criar O preço do cliente A respeito da nossa plataforma Pro nosso... Uh... Usual Que agora a gente vai sentar aqui As coisas do vídeo A gente entrega... A gente vai... Redes sociais principalmente Facebook, Twitter Tudo que o cara faz na plataforma Dá like Interagem Isso vai postando no Facebook dele Vai postando no Twitter Então a gente espera Capturar muitos usuários Ter as recompensas Para convidar amigos E a própria plataforma de novo Porque... Essa ideia... Começa na rede social E termina na plataforma Que a partir do momento Que eu já trouxe uma massa Inicial de usuários Esses usuários estão na própria rede Para gerar conteúdo E gerar valor na rede Que vai atrair nos novos usuários Ah... O nosso relacionamento A gente mantém hoje Uma assistência pessoal Para o nosso cliente Que é... Ele faz a campanha Escreve o que ele quer A gente bola uma ideia para ele Ele não gosta daquela ideia A gente bola outra Então tem uma pessoa Que vende pessoalmente Mas vai evoluir para o self-service Como eu já tinha comentado E o relacionamento com o meu usuário É de comunidade de cocriação Eu vou botar uma comunidade de pessoas Que está interessada nesses jogos E nessa interação com as marcas A gente tem a proposta De consertar a propaganda na internet Então as pessoas Que se identificam com essa proposta Se juntam nas comunidades De pessoas Consertando a propaganda na internet E com criação As tarefas que a gente põe no site Também são criadas pelos clientes dos usuários Que a gente cria junto com eles A receita é Cada anunciante paga um real Para o coin distribuído Então os anunciantes dizem A gente acha que o coin Acho que isso não ficou direito né Usuários ganham pontos Para realizar tarefas Mas algumas tarefas dão coins Que é uma moeda especial dentro do jogo E essa moeda te dá vantagem dentro do jogo A gente cobra para os nossos anunciantes Um real Para cada coin a gente distribuir Isso permite que os anunciantes Façam as tarefas deles aparecerem primeiro Porque é numa busca Outras pessoas geralmente buscam as tarefas Que dão mais coins Porque eles querem adquirir coins Então o coin é uma maneira de incentivo Para o cara resolver a tarefa Então cada coin que a gente distribui Cada um que a gente distribui A gente cobra um real do anunciante Os outros serviços chave são A plataforma Sem dúvida nenhuma A gente tem que construir Não só um site Mas a gente pensa em ter Aplicativo do iPhone A gente pensa em ter plugin para navegador Uma barrinha Que o cara pode colocar em qualquer site Que seja o nosso parceiro Então é todo um esquema de serviços De web e mobile Para oferecer serviço E a equipe da PopTest que a gente considera É muito importante também Como recurso humano Principalmente por necessidade de desenvolvimento Do software E de coisas que exigem bastante criatividade Conhecimento e capacidade técnica E achar no mercado hoje Pessoas capazes ou pessoas Que a gente espera Estar nesse time é bem difícil Então a gente acha que o valor humano é muito forte E na parte Acho que aqui É tudo mesmo A nossa comunidade de jogadores Também é um recurso chave Em manter É nutrir E fazer essa comunidade Sempre crescer É essencial para a existência do serviço Tanto para os nossos ancianos Como para os próprios jogadores É legal Então a gente desenvolve Cria tarefas divertidas Essa é a atividade chave principal hoje em dia Porque se a gente fosse Por exemplo Fazer uma tarefa que fosse tão divertida A ponto de virar viral A gente teria milhares de usuários Então a gente passa muito tempo Nessa atividade de criação de tarefas divertidas Tem a atividade chave de vendas Que é aquela venda direta com os clientes E a manutenção do próprio jogo Alguém vai lá E posta uma resposta válida Alguém pode dar uma foto pornográfica E tem que ter uma moderação E a manutenção desse próprio site Os nossos parceiros chaves São outros canais de mídia Por exemplo A TV Minuto Que é aquela TV do metrô Eles fazem desafios live A gente está tentando fechar uma parceria com eles Para figurar os desafios da Poptest aqui do metrô Blogs também são outros canais de mídia muito interessantes Porque cada blog tem um perfil De usuários já engajados A gente não consegue oferecer para o blog A vantagem de engajar os usuários Geralmente um usuário de blog já está engajado Mas a gente consegue oferecer outros usuários Então a gente faz parcerias Que a gente divide os nossos usuários Através de desafios feitos para os blogs Para os blogs E quantos blogs postam a gente E nisso a gente consegue crescer Bases de usuários Agências de criação também A gente vê que no futuro A Poptest Não vai ter como ser a agência criativa Que consegue criar todos os desafios super divertidos Então a gente espera fazer parcerias Com grandes agências de criação brasileiras Que possam ser responsáveis Para a criação de desafios super divertidos E no caso de infraestrutura Porque a Amazon Eu fico bastante foco em infraestrutura Ou em parceiro chave Alguém quer um serviço de commodity Amazon é commodity Qualquer pessoa pode ir lá e contratar a Amazon Eu nunca vou ter que ligar para a Amazon Fazer uma parceria fechada com a Amazon Para conseguir fazer esse serviço Então geralmente nos parceiros chaves Os processos impõem essa galera Que é um commodity Mas, por outro lado No começo de uma startup Geralmente os parceiros chaves não aparecem Alguns grupos tinham dificuldade De ficar um parceiro chave Eu coloquei esse mais de exemplo Mas eu não vou criar nenhum parceiro chave Eu não vou criar, mas não vou fazer um parceiro chave É só mais um para-do-star E os nossos custos Ele é dirigido por valor Na verdade a gente não está tentando fazer um tipo de propaganda em alta escala em que a gente tem bilhões de usuários e isso está baratinho a gente está tentando fazer um tipo de propaganda de engajamento que vai ser mais caro para o cliente, ele vai pagar mais caro por pessoa convertida mas vai ter um retorno muito maior que daí, então é digito por valor por outro lado, a nossa plataforma é meio que um custo fixo dado que a gente desenvolveu o custo de desenvolvimento dado que a gente desenvolveu essa plataforma e manter essa plataforma os dados que a gente tem com ela não é proporcional ao número dos dados que a gente recebe então acho que eu não tive tempo de falar um pouco disso e marketing também a gente pensa em um ponto mais de primeira escala que a gente vai gastar bastante com marketing, a gente precisa gastar com marketing no começo mas mais da frente os próprios usuários vão fazer o nosso próprio marketing e os nossos custos de marketing vão cair então por isso que eu bloqueei o projeto de escala e é isso daí, o resto é o curso então, sigamos Obrigado Obrigado